Sábado é o dia D da vacinação contra o sarampo, doença que voltou a aumentar no estado de São Paulo. Para ampliar o esquema de vacinação, o Ministério da Saúde liberou mais de 200 milhões de reais. De São Paulo, o repórter Ricardo Ferraz traz uma informação importante sobre as condições para os municípios receberem o dinheiro. O Ministério da Saúde liberou sim o dinheiro, mas para receber esse reforço financeiro, os municípios precisam cumprir duas condições. Atingir 95% da cobertura vacinal contra o sarampo da primeira dose da tríplice viral, dada em crianças de 12 meses de idade, e informar mensalmente seus estoques de vacinas à Secretaria de Saúde dos Estados e também ao Ministério da Saúde. A vacina é a maneira mais simples e eficaz de impedir que a doença se alastre pelo país. No sábado acontece o dia D da campanha nacional de vacinação. E para se imunizar, basta comparecer a uma unidade básica de saúde. Isso vale para qualquer pessoa de qualquer idade que por algum motivo não tomou a vacina. O sarampo pode trazer complicações como cegueira, infecção generalizada e até levar à morte. De acordo com os últimos dados do Boletim Epidemiológico de Sarampo do Ministério da Saúde, este ano, 13 pessoas morreram pela doença no Brasil, sendo 7 óbitos em menores de 5 anos de idade. 12 das mortes aconteceram aqui em São Paulo, que é o estado que mais sofre com a doença. Já são 8.619 casos de sarampo desde o início do ano.